Quem é que não precisa desse assunto e levanta a mão? Nem eu levanto. Nós todos precisamos, porque nós somos bichos, né? Nós não queremos reconhecer o fato, mas nós somos bichos. E reagimos como tal, nós somos mamíferos. E todo animal entra em defensiva, quando ele se sente ameaçado. Por exemplo, acontece que um bicho, em particular, inventou de morar em cidades e gerou uma série de normas. O conjunto destas normas chama-se civilidade. E aí entra de tudo que você possa imaginar. Só que essas normas, elas, de certa forma, contrariam o instinto do bicho. O nosso instinto é roubar. Todo animal rouba a comida do outro. Mas não pode, né? A civilidade nos ensina que nós não podemos fazer isso. Então, nós temos que nos educar nesse sentido. Todo animal quer, quer não. Todo animal briga com o outro. Briga pela fêmea, briga pela comida, briga pelo território, briga por qualquer coisa. E, se puder, mata o outro. E nós não podemos matar. Não matarás, senhor. Nós inventamos uma porção dessas normas que contrariam o impulso instintivo. Transar é outro, né? Você vai na natureza e os bichinhos, deu vontade, eles já estão lá fazendo festa. Nós inventamos que não pode. Tem que ser na hora certa, no dia certo, sábado. E depois sofremos pelas normas que nós mesmos inventamos. Bom, a solução que a maior parte das culturas arranjou para que nós conseguíssemos cumprir tais normas foi a repressão. Então, as pessoas se reprimiam para não roubar, se reprimiam para não agredir, se reprimiam para não matar, se reprimiam para não transar e outras tantas coisas. Só que, no hinduísmo, nós encontramos uma proposta que era genial, completamente revolucionária, que era não reprimir, mas sublimar, transmutar ou redirecionar esses impulsos. E, baseados nessa tradição, que é a tradição shakta, tradição matriarcal, que tem uma visão de não repressão, nós conseguimos, obrigado, ao longo das décadas, elaborar o que hoje nós chamamos de método de Rose, que não é yoga. Depois nós podemos falar nas diferenças, mas o importante é lembrarmos-nos sempre que o método de Rose é outra coisa. Sempre que alguém perguntar, mas não é método de Rose de yoga? Não, método de Rose é outra coisa. E esse método nos ensina a conseguir ter boas relações humanas, portanto, cultivar a civilidade, conseguir cumprir, esse método nos ensina como conseguir cumprir todas as normas da civilidade, da educação, das boas relações humanas, boas maneiras, sem sofrer com isso. E é claro que não é em cinco minutos de bate-papo que a coisa vai entrar no bestunto, né? Mas, com a convivência, nós vamos aprendendo que, olha só como é que esse colega resolveu esta situação potencialmente explosiva. Como é que aquele outro colega reagiu a uma pessoa histérica lá de fora, no trânsito, em uma loja? E como é que ele reagiu àquela falta de educação, àquela agressão, àquela cara feia? Como é que o nosso colega reagiu? Olha só que solução incrível, é tão simples. E com isso nós vamos aprendendo que é muito simples. Acontece o seguinte, nós viemos de uma tradição de sala de aula. Tudo que nós ensinávamos no passado eram técnicas dentro da sala de aula. Então, nós estamos agora tendo que fazer um certo esforço para superar o paradigma de que a nossa profissão é de instrutor. instrutor de técnicas em sala de aula, quando, na verdade, nós somos muito mais do que isso. Nós somos verdadeiros consultores de qualidade de vida. E qualidade de vida, qualquer pessoa que já tenha tido um DR com o seu apêndicezinho conjugal, sabe o que é DR, né? Todo mundo aqui sabe. Não sei se o pessoal em casa sabe. DR é discutir a relação. Aquela atividade recreativa tão construtiva e edificante que pode levar toda uma madrugada de tortura psicológica e, no dia seguinte, cada um dos dois vai trabalhar cansado, com sono, irritado e depois estraga a sua carreira profissional. Porque cansado, com sono, não produz, irritado, briga com o colega, responde mal, faz cara feia para o chefe e aí a carreira, obviamente, não vai para frente. Ah, mas eu não tenho chefe. Mas tem cliente. Você tem cliente, você tem paciente, você tem fornecedor, você tem subordinado. Então, mesmo que você não tenha ninguém acima, você tem muita gente abaixo que precisa ser tratada com igual educação e consideração. Mas se a pessoa está cansada, com sono, irritada, é difícil ser educado numa situação assim. E a culpa de quem? De ninguém. Não é questão de culpa. Mas a responsabilidade é dos dois que não souberam resolver uma questão relativamente simples, que parece uma tempestade, uma tempestade tropical numa xícarazinha de café. Quem está de fora diz, mas que besteira, que imaturidade, que vergonha alheia, estou sentindo por esse papelão que esses dois estão fazendo. Mas os dois que estão envolvidos não acham nada disso, acham que realmente é uma tragédia, é uma coisa seriíssima. E muitas vezes, essas pessoas que precisam aprender isso, não comparecem aos cursos em que isso é ensinado. Ensinado não no sentido de doutrinação ou de sermão, mas no sentido de esclarecimento, de dizer, olha, em tal situação pode-se reagir assim, assim. E cita-se um exemplo de um caso real, de algum dos nossos. Quantos dos nossos aqui já passaram por situações e me contaram? E o que eles me contaram foi incorporado ao acervo de exemplos dessa nossa divisão, que é a de conceitos de reeducação comportamental. Esses colegas poderiam, especialmente aqueles que reconhecem que precisam, poderiam estar mais próximos. Eu me lembro de um casal, não foi de São Paulo, um casal de uma outra cidade que terminou a relação normal, tudo que começa tende a terminar, sobe e cai, você joga um objeto para cima e ele tende a cair. Acontece, vez por outra, que você joga o objeto e ele fica lá. Fenômeno, levitação, são os casamentos que duram para sempre, mas são raros. Normalmente, e todo mundo que já teve algum namoro sabe disso, que você começou o namoro e terminou o namoro, começou o namoro, terminou o namoro, casou, terminou, casou de novo, terminou de novo. Enfim, acontece. E aquele casal havia terminado a relação, até aí tudo bem. Nós vemos isso todos os dias, pessoas terminando o namoro ou o casamento de uma forma civilizadíssima, de dar inveja a sueco. O nosso pessoal, não estou falando dos outsiders, mas o nosso pessoal é muito educado, é muito civilizado nessas coisas. Só que aquele casal não processou bem. E dramalhão daqui, dramalhão dali, novela mexicana daqui, novela brasileira dali, a escola começou a cair, começou a perder alunos, porque quem lida com o que nós lidamos, quem trabalha com gente e com qualidades de vida e com filosofia, com coisas lindas, propostas maravilhosas e evolução interior e tudo mais, a expectativa de todos é a de que sejamos muito equilibrados, muito maduros e que saibamos reagir bem às situações da vida. E então a escola começou a cair, começou a perder aluno, começou a andar para trás. Felizmente, eles reagiram em tempo e ficou tudo bem. Mas me preocupou. Por um lado me preocupou, por outro lado me entristeceu, porque nós não temos o direito. Nós que trabalhamos com isso que nós trabalhamos, nós não temos o direito de ter xilique. Nós não temos o direito de manifestar nossas neuroses. Nós não temos o direito de ficar doentes. Ué, mas não ficamos? É, ficamos, mas vamos dar um jeito de ficar menos. E de nos recuperar mais rápido. E assim, eu repito que eu gostaria muito que, justo aqueles que mais precisem, aqueles que mais precisam, que eles comparecessem mais, que eles convivessem mais, que eles ficassem mais perto da gente. E que convivessem mais com todos, com a familhona, porque nós aprendemos pelo exemplo. E a civilidade é o fator principal da nossa proposta. Não havendo civilidade, você imagina, um colega se dá ao luxo de dizer uma besteira, uma agressãozinha para o outro colega. Ai, que feio. Mas por que ele fez isso? É, porque não tinha civilidade, não tinha educação. Não deram educação para ele, ele também não fez por onde. E o outro? Ah, e o outro multiplicou, porque, ah, ele falou comigo com cara feia, com voz feia, disse o que eu não queria ouvir, então vou devolver com duas pedras nas mãos. Imagina que coisa mais feia se isso acontecesse no nosso dia a dia, se acontecesse na nossa familhona. Que vergonha. Qualquer um poderia nos chamar de vigaristas, porque nós prometemos uma coisa, ah, não, você não prometi nada. Prometeu pelo silêncio, porque nós não precisamos falar, basta que nós, por exemplo, adotemos uma postura, adotemos uma profissão, como é o nosso caso, pronto, você não precisou falar, você, aquilo está subentendido. E se você é instrutor de uma coisa linda como esta, com propostas tão elevadas, que você já se comprometeu, a priori, num compromisso tácito, ou seja, o compromisso que não é expresso, ele é tácito, você já assumiu esse compromisso de ser uma pessoa hipercivilizada, a ponto de poder, inclusive, aconselhar e orientar outras pessoas, que são seus alunos. Então, nós precisamos trabalhar muito isso, civilidade, boas maneiras, boas relações humanas, e administração de conflitos. essa é a expectativa do aluno, essa é a expectativa dos colegas, essa é a expectativa da opinião pública, e eu vou te contar que, realmente, uma pessoa que faça, digamos, não o método, que o método já é outra coisa, já é mais abrangente e tudo mais, mas, digamos, yoga. Aí, a pessoa faz mantra, meditação, relaxamento, e depois, tem um xilique, quando chega em casa, porque o cachorro latiu, porque a sogra vai visitar, porque o Brutamontes está assistindo o jogo, porque a calcinha está pendurada no banheiro, qualquer razão, quer dizer, não são motivos para que ninguém perca as estribeiras, ué, mas espera aí, onde é que está a meditação? Então, quer dizer que meditação, mantra, relaxamento, pude, aquelas coisas lindas, obrigado, que vocês falam, e que vocês fazem, aquilo ali é tudo farsa, é fraude, serve para nada, ficam brincando disso dentro da sala, mas, quando vão para o mundo real, são iguais às outras pessoas? Francamente, não pode ser. Mas, um dia, há um montão de anos atrás, houve um movimento pela regulamentação da profissão, profissão de professor de yoga, de instrutor de yoga, e como cada um acha uma coisa, um acha que yoga é filosofia, acha não, porque é filosofia, o outro acha que é religião, o outro acha que é terapia, o outro acha que é ginástica, cada um acha uma coisa diferente, então, os deputados disseram, olha, primeiro vocês têm que se entender, vocês que são a classe, vocês têm que decidir o que é, para depois nós pormos a mão no fogo, pela regulamentação de vocês, e nós explicamos, não, 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 está havendo mal entendido aí, yoga é filosofia, agora a turma que fala, yoga é terapia, ou religião, ou ginástica, ou o que eles quiserem, mas nós estamos propondo, originalmente, a profissão, a regulamentação da profissão, de instrutor de yoga, que é filosofia, só que eles concluíram, que yoga, yoga tanto faz, é tudo a mesma coisa, e, a partir daí, nós tivemos que, montar uma mesa de negociações, e tentar chegar a um denominador comum, que agradasse a todos, ou pelo menos, a uma grande maioria, e o que a gente imagina, sendo opinião pública, e aí, o que a gente imagina, que seria reunião, para debater, professores de yoga, e professores de yoga, que a reunião deveria ser assim, Oh, meu irmão, qual é a sua opinião? Sim, eu concordo, mas o meu irmão já imaginou, se não poderia, talvez, ser esta outra possibilidade. É isso que nós imaginamos, é isso que a opinião pública, imagina que seria um debate, entre, instrutores de yoga e de yoga, mas não foi não, foi uma vergonha, uma vergonha. Até hoje, eu estou envergonhado pelo nome que nós carregávamos naquela época, porque o nome de instrutor de yoga, ou instrutor de yoga, ou ensinante de yoga, aquilo ali ficou pesado, porque as demonstrações de incivilidade, histeria, neurose, falta de educação, foram de um tal nível que, naquele momento, eu disse, olha, não posso mais usar esse nome, eu não posso dizer que eu trabalho com isso, porque as pessoas que viram, que presenciaram aquelas cenas, certamente, elas diriam, ah, professor, de quê? Daquela coisa ali? Aquela gente maluca, desequilibrada? Então, ali se tornou mais claro que nós precisávamos evoluir, transcender, e mais além, para não ter que trabalhar só com tais técnicas. E, o que que faltou naquela, naquele circo de horrores? Faltou civilidade. quem é que estava lá? A Fernanda estava, o Locatelli estava, o Milton Marino, acho que estava, o Jórez estava, o Rogério Branche estava, a Rosângela de Castro estava, a Nina estava, a Vanessa estava, enfim, estava um monte de gente, devia ter umas 70 pessoas nossas ali. Para você ter uma ideia de como a barra pesou, de como a baixaria foi rude. A Rosângela de Castro estava grávida e perdeu o neném naquela reunião. Por aí, você pode ter uma ideia de como a coisa foi ralé. E, então, dali para frente, eu não me sentia bem quando alguém dizia, qual é a sua profissão? Eu sou um instrutor de de yoga. Yoga? Não! Yoga. Mas não adianta, não adianta. Então, gente, é por isso que hoje eu declaro com solenidade que nós não atuamos mais naquele segmento profissional. Nós não atuamos mais naquele segmento. eu já dei essa explicação aqui, mas eu quero dar de novo. Uma academia, ginásio, é da área de educação física, não é da área de artes marciais, não é da área de dança, nem é da área de yoga. Mas tem aulas de yoga, tem aulas de dança, tem aulas de artes marciais. Mas qual é o segmento deles? É o segmento de educação física. Aí você vai numa escola de dança, jazz, balé clássico, até dança de salão, e pergunta qual é o seu segmento? Eles dizem, dança, óbvio, mas não é educação física? Não, é dança. Aí você vai numa academia de artes marciais, de akidô, karatê, judô, jiu-jitsu. Qual é a área de vocês? Qual é o segmento? É lutas, é artes marciais. Não é educação física? Artes marciais. Não obstante, tanto uns quanto outros poderão ter aulas de yoga também. E nós nos baseamos nesse exemplo. Nós trabalhamos num outro segmento. É qualidade de vida, é alta performance, é método de Rose. Mas não tem aula de yoga? Também tem. Também tem. Como tem aula de yoga numa escola de balé, como tem aula de yoga numa academia de artes marciais, como tem aula de yoga num ginásio de educação física. Embora, o yoga não seja de nenhuma dessas áreas. Hoje, nós atuamos num outro segmento. Segmento de qualidade de vida, alta performance e método de Rose. de graça de graça. de graça de graça.